o reino funciona em paralelo os dois reinos funcionam em paralelo por isso que Satanás imita e copia tudo o de Deus assim como existe a Trinidade Divina existe a Trinidade Satânica assim como estão os dons do Espírito estão os dons satânicos assim como estão os ministérios do Espírito estão os ministérios satânicos porque Satanás trabalha em paralelo eu quero que você me olhe por favor e selar o teu Espírito é muito importante que você entenda que o que Satanás fez faz e fará não é mais que simplesmente uma cópia do que Deus faz simplesmente uma cópia porém o poder nunca está na cópia o poder está no original por isso que quem tem o original tem glória o que tem o original vence o Arão tira o bastão se converte em culebra se converte em cobra o que fazem todos os bruxos desse tempo o mesmo o mesmo porém quem é o que venceu o que tem o bastão original o que tem o bastão original permanentemente o original porque a cópia não tem poder porque a cópia não tem poder o que tem poder é o original assim que aqui nós notamos que o que Pablo nos ensina é um princípio espiritual em paralelo por favor, diga comigo um princípio espiritual em paralelo há muitas coisas naturais na Bíblia que escondem princípios espirituais exemplo, o manto o manto esconde princípios espirituais muito fortes por favor, busque comigo 1 Samuel 15, 22 você lê-lo em português eu vou ler em espanhol você lê em português eu vou ler em espanhol e Samuel disse se complace Jehová tanto nos holocaustos e vítimas em que se obedezca as palavras de Jehová certamente o obedecer é melhor que os sacrificios e o prestar atenção que a grosura dos carneros porque como pecado de adivinación é a rebelião e como ídolos e idolatria a obstinación diga comigo em paralelo você vai ver aqui paralelos a rebelião com a adivinação a rebelião com a feitiçaria a rebelião com o encantamento ídolos e idolatria com obstinação o que é uma pessoa obstinada que faz um ídolo de sua própria opinião que faz um ídolo da sua própria opinião Salomão disse em Provérbios capítulo 3 Salomão disse em Provérbios capítulo 3 não seja sábio em tua própria opinião não seja sábio em tua própria opinião toda pessoa obstinada toda pessoa obstinada não aprende de outros não aprende de outros diga o que está do seu lado espírito ensinável espírito ensinável espírito ensinável os obstinados os obstinados não aprendem de outros não aprendem de outros e isso é idolatria e isso é idolatria um deve ter convicções um deve ter convicções que não seja rei sobre Israel e o reino de Israel Jeová tem rasgado hoje de ti o reino de Israel e tem dado a um próximo de você melhor que você estamos na presença de uma revelação muito delicada porque este passagem nos mostra pelo menos quatro coisas rápidas primeiro manto representa respaldo ter manto representa respaldo Saúl disse não vais respaldame e se agarra do manto e quando ele se agarra do manto o manto se rasgou se cortou o respaldo quero falar-lhes nesta manhã de que cobertura é coisa séria porque o reino não se restaura com gente que conhece princípios de reino porque Satanás conhece os princípios de reino porque Satanás conhece os princípios de reino porque os predicadores satânicos conhecem os princípios de reino o reino se estabelece com gente que vive com pessoas que vivem os princípios do reino Saúl conhecia o princípio do reino do manto e do respaldo que significava ter o manto segundo manto é um assunto de reino seu manto diz a Bíblia se rasgou se rasgou o manto de Samuel se rasgou e quando Samuel se dá a volta e quando Samuel se vira e olha para Saúl lhe diz o reino foi rasgado de ti o que representava o manto cobertura respaldo mas quando o manto foi tirado o reino foi tirado as pessoas mudam de igreja as pessoas mudam de pastor porque não há uma clara consciência de reino porque não há uma clara